Olá, amigos do xadrez! Vamos acompanhar mais uma partida sensacional Bob Fischer e Mikhail Tal. O Tal, no candidato anterior, de 58, mandou 4 a 0 no Fischer, que era 2 de brancas e 2 de pretas. Nesse aqui, o Tal perdeu 2 para o Fischer. O Tal é o 7. O Tal perdeu 2 e empatou 2, que o Tal não teve tão bem. Mas o Tal estava tendo problemas de saúde nesse torneio dos candidatos. A gente vê uma foto dele com o Fischer. O Fischer foi gentilmente visitado no hospital. O Tal conta no livro dele que ele teve muitos problemas de rir, jogou várias rodadas com dor. Mas acabou que o Fischer teve uma ligeira vingança, não uma vingança total, que tinha sido 4 a 0 o Tal. É uma partida muito interessante. Começa com E4, C5, cavalo F3, cavalo C6, D4, C toma D4, cavalo toma D4. E aqui o Tal escolhe a variante de Lovental. Joga S5, cavalo B5, A6. A diferença para a famosa Vestinikov é que não tem um cavalo F6, né? Ainda, cavalo D6, bispo toma D6, dama toma D6, dama F6, dama D1. Aqui a dama pode sair para várias casas, pode sair para C7, para H3, pode trocar. Mas a teoria considera que o melhor é dama D1. Aí dama G6, essa é uma grande ideia da Lovental. Pressiona o peão de E e pressiona G2, então fica difícil desenvolver o bispo, não? Cavalo C3, cavalo de G7, H4, H5. A ideia da H4 era espetar a dama ali, mas o Tal não deixa. Bispo G5, D5. Esse D5 aí parece que é meio precipitado. Pressiona o que ocorre se tomar de peão, o cavalo pode entrar em B4 ou D4 e pôr pressão aqui. E se tomar de cavalo, cavalo toma cavalo. Porque se retomar de dama, o bispo vai entrar aqui em E6, a dama vai ficar meio vulnerável. Ou seja, é uma linha bem dinâmica para você jogar dinamicamente. Mas o Fischer jogou bispo toma cavalo, um lance meio surpreendente, né? Porque é mais natural realmente mesmo, contudo, isso que eu falei é tomar mesmo. Jogar assim, né? E aqui defender, né? De algum jeito. Mas o Fischer tomou. E o Tal, mesmo doente, nada de fugir das complicações, né? Ele não poderia jogar o Simples aqui, cavalo toma E7, aí peão toma peão. Já que não tem volta nesse tipo de variante, ele mandou D4, que é o melhor. O Fischer voltou o bispo. D toma C3, B toma C3. Dama toma E4, cheque. Bispo E2, F6, Bispo E3, Bispo G4. Dama D3 oferecendo a troca de damas, que o Tal aceita. Dama toma Dama, C toma Dama, Bispo toma E2, Rei toma E2. Rocão, torre de A, D1. Chega no final aí equilibrado, né? Bispo conta cavalo, mas os peões do branco estão piores, né? Tem três ilhas de peões, conta só duas das pretas. Tem esses três de cá, né? Mais essa ilhinha aqui e essa outra sozinha lá. Então, o Tal tem compensação. O cavalo pode sair pulando por aí. Cavalo é 7, D4. Cavalo é D5, torre C1. Torre de H é 8. Torre de H é D1. Centralizando, trazendo as peças para o jogo. F5, Bispo G5, Torre D7. D toma E5, Torre toma E5. Rei F3. Aqui o Fischer começa um plano muito interessante. Ele vai ativar o Rei dele e vai colocar problemas para o Tal. Torre E4, Torre D3, Torre C4. Torre de C, D1. Dobre na coluna. O Tal toma. Torre toma C3, Torre toma C3. Cavalo toma C3. E o Fischer não quer nada de ir para linhas mais tranquilas. Ele joga Torre C1, cravando o cavalo. É bem melhor do que Torre toma Torre, né, gente? Tem 2 contra 1 aqui na ala. Ele joga Torre C1, Torre C7, Bispo F4, Torre C6, Bispo E5, Cavalo D5, Torre D1, Cavalo F6, Rei F4, G6. O Tal defendendo aí com precisão. O Rei do Fischer vai avançando. F3, Cavalo D7, Bispo D6. O Fischer ameaçando entrar com o Rei e fazer uma limpa nos peões do Tal. Um Rei valente aí. Mas o Tal aqui joga Torre C2. Ele tinha uma defesa bem simples aqui, que era Cavalo B6, né? Porque se o Rei entra em G5, Cavalo C4 expulsa o Bispo. E está defendida a base aqui. Segue a partida igual, né? Só que o Tal foi para a atividade. Ele jogou Torre C2, ativando a torre. Depois de G3, Torre A2. Aqui já não poderia ser Torre A2. Tinha que voltar para o plano original, né? Cavalo B6 e voltar a torre aqui em algum momento. Mas ele joga Torre A2 e o plano do Fischer começa a funcionar. Rei G5. A ideia do Tal é Torre A6, mais Bispo F4, Cavalo F8 e Torre D6. Agora o Tal está com graves problemas para defender ela do Rei. Muito interessante. O Fischer ativou o Rei dele e o Rei do Tal ficou parado lá. Não ajudou. O Tal tentou um A5. Rei H6. Torre A2. Torre D2, para não deixar cair nada. Torre A7. Bispo D6. Torre H7, cheque. Rei G5. Torre F7. Torre B2. F4. Bispo toma F4. Torre toma F5. Rei H6. Agora o Fischer está ameaçando entrar com o Rei em G7. e começar a trazer a torre também para auxiliar. Então, está amando um B5. Bispo D6. B4. G4. O Bob é muito ativo. Aqui, só para constar que depois de Bispo D6, se ele tomar o peão de F3, vai cair os dois do preto na outra ala. Então, ele joga B4. O Fischer corajosamente aqui, G4. Aí, Torre toma F3. G5. O Fischer já está confiando nesse aqui mesmo para vencer. O Cavalo está atacado. Aí, o Tal tirou o Cavalo. Se não tirasse esse Bispo, toma Cavalo mesmo. Aí, o Rei toma G6. Torre D3. Bispo E5. Torre A3. Rei F5. Cavalo F8. Torre G2. Torre F3. Bispo F4. Rei D7. G6. Cavalo E6. G7. Torre toma F4. Rei E5. Torre F8. Aqui não tem jeito, né? Se o Tal joga Cavalo, toma G7. O Fischer joga Torre, toma G7. Checa. E depois toma Torre. Então, a única opção é a Torre F8. Ele toma Torre. O Cavalo retoma. Fica com qualidade a mais. A Torre muito ativa. Torre D5. A4. Torre G7. Rei E8. Rei D6. B3. A3. E o Bob está completamente ganho. O Cavalo está dominado aqui. Esse peão não é perigoso. Que a Torre volta. E para ele. Sensacional partida aí do Rei ativo do Bob Fischer. Obrigado por assistir, pessoal. E até o próximo Chadez do Bob Fischer. E até o próximo Chadez do Bob Fischer.